E aí galerinha, Marcos, Marcos na área, partindo aí ó, mais uma entrega, mais velosa, maquininha, baixíssimo o carro, partindo aqui pra São Sebastião, litoral aqui de São Paulo. Ô papai, linda onda, hein, meu Deus, pai, quer comprar a sua, só que mais uma, 11, 9, 6, 7, 4, 7, 8, 8, entregamos na sua casa, consulta o frete, hein, Quando é perto, nós mesmos, levamos até você, pra quem tá longe, vai com a transportadora. Vamos lá, São Sebastião. É show, papai, é Marcos Motos, acabei de chegar aqui em São Sebastião, aqui na casa do Leandro. E aí Leandro, gostou da sua máquina? Gostei, legal, da hora, ó. Bonitona, hein, Leandro? O Leandro conheceu a gente, através do YouTube, né, Leandro? Isso. Comprou, fez todo online, tá com uma semana, né, Leandro? Isso mesmo. E a gente tá entregando, tô entregando na data combinada, cumpri com a combinada? Confio. Da hora, ó. Então, ó, faz como o Leandro, compra com segurança, compra com o Marcos Motos, o WhatsApp tá aqui. Amigo, Deus abençoe o seu caminhão, seu caminho. Parabéns aí pela conquista da sua nova Veloz. Mostra a nova Veloz dele aqui, câmera. Olha que lindo, hein? Bacana, né, esses piscos? Que chique, menino. E ainda recebeu em casa aí, ó, um frete aí com o Marcos Motos. Então, chama que a gente entregue em casa. Você que mora até próximo da loja, a uma certa distância, eu mesmo vou entregar pra você. E a gente faz esse vídeo aí, né, Leandro? Pra mostrar pro pessoal, pro pessoal comprar, não cair em golpe por aí, né? É, isso. É importante, né, fazer esse vídeo pra galera confiar. Então, é isso aí, cara. Tudo de bom. Deus abençoe o seu caminho. É isso aí, galera. Como sempre, fé no Pai, que o mal cai, o que nos é Deus. É nóis, querida. Valeu, galera. Deixa o like.